Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Glorioso Mártir São Sebastião, rogai por nós. Inicio com você, prezado ouvinte, mais um programa Oração da Manhã nesta quinta-feira abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dentro da novena de hoje, nosso quarto dia, em honra a São Sebastião, quero ter presente a pessoa do sacerdote, do sacerdote católico, que neste tempo de pandemia tem feito muito pelos fiéis, evangelizando, acolhendo, celebrando, visitando, curando. O sacerdote é o ministro sagrado, aquele homem que cuida no mundo das coisas de Deus, das coisas dos céus. E quero agradecer a Deus pela vida do Padre, de cada sacerdote nosso, que nesses tempos sombrios e cinzentos, tem dado de si em favor de tantas almas. Lembrando também os nossos sacerdotes já falecidos, neste tempo de pandemia, em razão da infecção com o vírus. Que Deus os tenha na glória. Sacerdotes, incluindo padres e bispos. O sacerdote é muito importante nos momentos dolorosos e tensos da vida. E nós vivemos uma tensão, às vezes silenciosa, muita gente não se importa, mas é um momento de tensão, porque nós estamos no meio de uma pandemia, de um vírus perigoso, traiçoeiro, medonho. Mesmo que as proporções de letalidade não sejam tão altas, mas a apreensão, o sofrimento que esta pandemia tem posto ao mundo, é algo avassalador. Nós precisamos ter consciência dos cuidados que precisamos ter para não disseminar a infecção, sobretudo junto às pessoas que são do grupo de risco. Precisamos ter o cuidado, o zelo. Não há necessidade de fechar, fechar tudo, fechar as igrejas, fechar trabalhos, fechar isso, aquilo. É preciso ter o zelo e o cuidado. O cuidado com as festas que vão acontecer nos arredores das nossas cidades, regadas a droga, regadas a bebida e muitas outras coisas, e facilitando a infecção e a transmissão do vírus, que depois é trazido para dentro dos lares e disseminado junto aos idosos, junto aos doentes. Exige-se, neste momento, uma responsabilidade de todos nós, com o mínimo de observância das orientações sanitárias, sobretudo da higiene, para que esta maldita peste não continue estragando a vida de tantas pessoas, até que cheguem as vacinas, para que possam dar cabo à expansão do vírus. E o sacerdote, ele é muito importante nesse tempo, outro dia mesmo, uma idosa de um outro estado, partilhava comigo o cuidado do seu pároco. E mesmo nesse tempo de afastamento, era de muita comorbidade, no começo, ela dizia para mim que o padre ligava toda semana para dar uma benção por telefone para ela. Agora, passado toda essa coisa, essa histeria que tivemos no início, ela já vai à missa com todos os cuidados levados, levada pela família. Mas ela partilhava da importância do padre. Como é importante o sacerdote, nos momentos mais duros da vida, o padre é aquele médico, não do corpo, mas da alma, que traz as coisas de Deus, as coisas do alto, a baixura da nossa vida, para nos ajudar a entender esse processo do caminhar com a cruz, de olhar para o Cristo que sofre, que sofre na nossa vida. Precisamos rezar muito pelos nossos sacerdotes e tomar consciência da importância dos ofícios que o sacerdote realiza na comunidade, na paróquia, que ajudam enormemente no equilíbrio existencial e espiritual das pessoas, o atendimento às confissões, as boas e piedosas celebrações da Santa Missa, a generosidade no atendimento aos enfermos com todos os cuidados. Isso é bonito. O ministério do padre é um ministério que não tem substituição. É o sacerdote mesmo que tem que fazer. Nós não podemos entrar nesta mentalidade relativista que diz que o padre não é importante, que a igreja não precisa dos sacerdotes, não precisa dos sacramentos. Essa não é a visão católica. Essa não é a nossa fé católica. Rezar também pelos seminaristas que vão começar o seminário agora, no final do mês, praticamente em todo o Brasil, que precisam da nossa oração, do nosso cuidado, do nosso zelo. Rezar pelos bispos para que possam conduzir o rebanho que Deus lhe confiou com essa generosidade. Muitos bispos são idosos, doentes, passam por dificuldades que nós precisamos acudir também com a nossa oração, com a nossa intercessão. A igreja é algo bonito que está muito além daquilo que a gente contempla com os olhos. A igreja é o corpo místico de Cristo, é a esposa de Cristo, do ressuscitado. Esse mistério místico que envolve toda a nossa vida e que dá sentido à nossa existência, à liturgia, à pregação, à catequesa, à evangelização. Quanta beleza a nossa igreja. Rezemos pela igreja, rezemos pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos seminaristas, para que um dia possam também subir ao altar para oferecer o santo sacrifício da missa. E agora vamos à palavra de Deus. A antífona de aclamação ao Evangelho de hoje de Mateus 4, 23 Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando e curava toda espécie de doença entre o povo. É o ministério de nosso Senhor, operacionalizado com os sinais, com os milagres, que sempre eram precedidos pelo anúncio da palavra, pelo anúncio da misericórdia, do encontro, dessa bondade que Deus veio trazer ao nosso coração. O ministério jesuânico de nosso Senhor, ele é carregado desses sinais, do anúncio intrépido da boa nova, uma boa nova que incomoda, que machuca os nossos corações feridos pelo pecado, mas que ao mesmo tempo se torna bálsamo de esperança para as nossas vidas, para as nossas almas. Contemplar Jesus que vai, que vai adiante, caminhando rápido, com seus apóstolos, com seus discípulos, anunciando, abençoando os doentes. Imagine se nós tivéssemos os relatos de todas as curas, milagres e portentos de Jesus. É como diz lá no final do Evangelho de João, não haveria biblioteca que coubesse tantos livros com tantos relatos. Foram tantas e tantas manifestações misericordiosas do Pai Eterno através de Cristo na vida de tantos sofredores daquele tempo. E Jesus hoje anda no meio de nós através dos nossos sacerdotes, sacerdotes vivos na fé, que testemunham o seu amor, que não têm nenhum receio, nenhum respeito humano de se apresentar como homens de Deus, homens da palavra, homens dos sacramentos, homens da bênção. que São Sebastião interceda pela nossa igreja, interceda por todas as nossas paróquias, especialmente hoje pelas paróquias e comunidades que celebram o quarto dia da novena de São Sebastião e que nós realmente possamos vencer tudo o que é morte, tristeza e solidão neste mundo. Vamos à oração da novena a São Sebastião. Glorioso Mártir São Sebastião, testemunha do amor de Deus, soldado de Cristo, intercessor nosso junto a Deus e testemunha viva do amor a Cristo. Pedimos vossa intercessão junto ao Senhor, nosso Salvador, por quem derramastes o vosso sangue. Glorioso Mártir São Sebastião, que vivestes a máxima da caridade cristã, doando o seu sangue e martírio por amor de Deus e aos irmãos. Interceda por nós a Cristo, para que aumente em nós a prática da fé, da esperança e da caridade. Glorioso Mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Interceda pelos que estão contaminados com o vírus da Covid-19 e pelos agentes de saúde que cuidam dos infectados, médicos, enfermeiros, atendentes e agentes de socorro e segurança. Interceda pelos cientistas, para que produzam os medicamentos e vacinas adequados para dar fim a esta pandemia dolorosa. Glorioso Mártir São Sebastião, protegei nossas plantações e nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem, para o bem de todos, a fim de termos um ano de fartura. Interceda a Deus por uma graça particular, minha e do ouvinte que agora reza comigo. E defendei-nos enfim do pecado que é o maior mal, causador de todos os outros males. Assim seja. Amém. Pela intercessão do glorioso Mártir São Sebastião, venha sobre você dileto e amado ouvinte sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Ele nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. do pecado que é ips breakout